E aí pessoal, beleza? Aqui é o Malakai e terminou agora a conferência da Ubisoft na E3 2019, e dentre os jogos que eles mostraram, eles falaram sobre esse Roller Chain, não sei como é a pronúncia disso ou não, e se trata de um jogo que aparentemente vai ser free to play e vai ser voltado para o cenário competitivo, não está avaliável ainda, eu estou jogando aqui um alpha, uma beta alpha, não sei, e eu tive que tirar a música, para vocês terem ideia, nas opções de som, já tem um modo streamer aqui, quando você habilita ele, ele já tira a música do jogo, porque tem direitos autorais nessa música, e aparentemente a trilha sonora é uma parte boa do jogo, então por conta disso vocês vão perder uma parte da experiência por conta da música, mas quem quiser baixar, ele deve estar de graça também nos videogames, eu estou jogando aqui no computador, via o play, e bora ver como é o jogo, se trata de uma espécie de handball misturado com corrida de patinhas, mas eu acho, segura a bola com a mão e tem que jogar em uma auréola, não sei como é que chama, deve ter um nome esse esporte aí, quem manja de esporte aí dá um olhar, pelo menos vou olhar como eu vou é antes de poder tirar minhas conclusões, eu não estou conseguindo ativar o MSI After Banner nesse jogo, não sei porquê, é para ver né, como é um alpha, não espere que o jogo seja brutal o funcionamento, porque não vai estar não, tem ali as pessoas que entrou na partida, e passou o tutorial no começo, mas eu nem prestei a atenção, como é que funciona essa bola, a bola está ali, como é que eu pego o gás, os caras estão fazendo ponto, e eu nem cheguei perto da bola ainda, como é que eu pego o gás, eu non te av 물� Off, eu não pego mas acho que é um Eitação velho Cheguei Porra, deixa eu pegar a bola Cheguei Agora sim Tem lugar ali Mas é a porra do lugar pra fazer a sexta Eitação Não merda Tá dando lag Que porra Eitação 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 Porra Eitação Caralho Não, não vire não seu porra Eitação 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 Então eu preferi pegar essa porra no teclado em volta. O cara do meu time pegou. Pô, meu time também só tem malucos lá de cima. Já não basta eu. O cara nem fica com a bola direita. No time de lá os caras estão jogando certinho. Olha os caras que estão me derrubando. Pega a bola, pega a bola, pega a bola. Já foi. Perdemos. Essa porra tá parecendo Fortnite, velho. Tá meio ruim, isso. Será que não tá caminhado e fica melhor, velho? E aí? Não vai voltar pro menu, não? Tá procurando a partida já. 21 fãs. Esses fãs vieram da onde? Group Profile. Acho que os fãs é os pontos, né? Matemaking. Hold to cancel. Eu acho que ele tá procurando a partida. Bora, velho. Seria massa com música, velho. Vamos ver se ele acha outra partida aí. Parece que liberaram hoje esse jogo. Eu não tenho certeza não. Eu vou postar o vídeo hoje de qualquer forma. Quem não assistiu e quem não viu. Já vê o jogo e vê se gosta. Como vai ser gratuito. Acredito que vai ter muita gente jogando. Me lembrou até aquele jogo de... De carro, velho. Aquele futebol de carro. Esqueci o nome daquela porra. Porra, não vai achar outra partida, né? Vou dar o cancel aqui. Mandar buscar de novo. Assim que ele conseguir cancelar a partida, né? The Ship também não tá... Leaderboard também não tá disponível. Gameplay, Precise, Flick. É, tá meio bugado. Eu tô tentando buscar a partida. Ele bugou. Eu tentei sair. Ele bugou também. Vira jogar pelo menos é mais um antes de finalizar o vídeo. Mas... Tá foda. Não tá indo. É, deu ruim. Vou finalizar o vídeo aqui e vou postar. Pelo menos você já vê alguma coisa.